Item 11, processo 48.500, 33, 31, 2011, 58. Recurso administrativo interposto pela Comunidade do Elétrico de São Francisco em face da autodifração 105.2012 da SFE, que aplicou a penalidade de multa em decorrência do descumprimento do cronograma de implantação da LT Jardim Penedo em 230KV, subestação Penedo e instalações associadas. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Vou fazer um resumo do relatório. Pelo contrato de concessão 05.2008, a Chesp tinha que colocar em operação em 17 de novembro de 2009 algumas instalações, como a linha de transmissão Jardim Penedo e um transformador de 100 MVA na subestação Penedo. Pelo termo de notificação 122, de 2011, a SFE notificou a concessionária pela traje do cronograma, que se manifestou. Em 18 de oito, a SFE emitiu o alto de inflação em 26 de seis, com multa de pouco mais de 1.500.000. Em 17 de setembro, a empresa apresentou o recurso administrativo. Em 26 de setembro, a SFE analisou o pedido de consideração amantevo e aí, e o processo foi amizuído dia 28. A Procuradoria se manifestou dia 19 de novembro de 2012 pelo parecer 501. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria reitera o parecer 501-2012, opinando pelo não conhecimento do recurso, em razão de sua intempestividade. E por não ter vislumbrado a existência de nenhuma ilegalidade nos autos, a Procuradoria recomenda a manutenção da decisão recorrida. Eu dei um azar aqui, que exatamente agora apareceu uma mensagem que estava reiniciando. Pagou. O senhor também aconteceu isso? Pagou a mensagem. Vamos seguir rapidinho, né? Bom, então a Procuradoria já resumiu. O recurso é intempestivo. A empresa foi intimada em 29 de seis, que era uma sexta-feira. Deveria apresentar seu recurso até o dia 2 de setembro, que era uma segunda. Não, desculpa, até 11 de setembro, que era uma quarta-feira. A pena mandou o fax, por fax, dia 12 de setembro, um dia depois, mas sim por fax. Logo, é intempestivo e como a Procuradoria disse, não foi vislumbrado qualquer ilegalidade no processo. Diante do exposto, que quando o processo é listado, vota por não conhecer o recurso apresentado pela Chess, ante a intempestividade verificada, mantendo a íntegra, o AI 105 da SFE, que aplicou a penalidade de multa no valor de R$ 1.517.826,74, valor esse que deve ser atualizado no sistema da legislação vigente. É o voto. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A auditoria disse de por não conhecer do recurso da Chess ante a intempestividade verificada, mantendo a íntegra, o alto de inflação 105,2012, elevado para a SFE, que aplicou a penalidade de multa no valor de R$ 1.517.826,74.